Galo, galo Galo, galo Galo, galo Hever O Atlético ganha Nas duas últimas rodadas, na verdade, o Fluminense ganhou o primeiro O Atlético entrou em campo, já sabendo o resultado E conseguiu a vitória também Como administrar esse momento Essa disputa acirradíssima Os dois times com um índice de aproveitamento Muito acima Da média histórica do campeonato Olha, é difícil Eu, particularmente, nem gosto De entrar em campo sabendo de resultado Eu, particularmente Não acompanho Principalmente como foi ontem Então, tem gente que gosta de acompanhar Não é o meu caso Mas a gente sabe que nós só dependemos de nós mesmos A gente tem uma rodada Cancelada, então A gente vencendo Se acontecer de a gente vencer Essa rodada contra o Flamengo A gente tem tudo pra passar, ficar um ponto na frente Do Fluminense Então, a gente também Não tem que entrar em desespero Mas, ao mesmo tempo A gente tem que estar atentos A esses pequenos detalhes A gente sabe que a equipe do Fluminense Vem vindo numa sequência muito boa Dois jogos fora de casa Duas vitórias E a equipe que quer ser campeão Tem que ser assim E a gente vai fazer de tudo Em busca desse título Então, a gente precisa vencer fora de casa também E, se for possível Retomar a ponta da tabela O quanto antes Pra que a gente tenha tudo Pra chegar no final do ano Com esse título Você usou a expressão Desespero Eu pude observar nos últimos jogos De ontem, então Um time tranquilo Consciente Esperando o momento A hora do bote Nosso time vive um momento Muito diferente Dos últimos anos Eu acho que Devido A situação que se encontra O amadurecimento da equipe Com as peças que chegaram Jogadores experientes Então, acaba Facilitando E passando tranquilidade Principalmente Aos meninos Podemos dizer assim Mas Menos experiente Então Antigamente A gente entrava em campo Se tomava um gol Ficava desesperado Hoje A gente está tendo paciência E procurando Virar o placar E vem tendo efeito Então Eu acho que Que as peças que chegaram Com algumas outras peças Que aqui estavam Deu uma mescla muito boa E uma equipe muito experiente O jogo de ontem Todo mundo querendo Que a gente atacasse Atacasse E ficasse exposto Ali De repente Poderíamos tomar um gol Onde poderia Dificultar ainda mais O jogo de ontem Mas a gente Trabalhou bem a bola Teve paciência E achamos o gol Na hora certa Isso acabou dando Tranquilidade Para nós Dentro de campo Que acaba ficando Um pouco ansioso Pelo gol Não sair Cedo Como a gente pretendia E para o torcedor Que acaba às vezes Achando que se torna fácil Por estar com um homem a mais E é onde Acaba dificultando Ainda mais o nosso trabalho Que a equipe Passa toda hora A linha da bola Fica fechada Ali na grande área Então acaba atrapalhando Mas a gente Teve um amadurecimento Muito bom E conseguimos Fazer o nosso dever de casa Reve Você já falou mais de uma vez Que sente a vontade Jogando com o Leonardo Ou com o Rafael Você gosta de jogar com os dois No jogo em Recife O Rafael deve ser seu companheiro Porque o Leonardo Está suspenso Queria que você falasse O que o time perde Com a ausência do Leonardo Inclusive vem marcando Alguns gols E o que o time ganha Com a presença do Rafael Ao teu lado Olha o Rafael Vem demonstrando Quando precisa dele Que também Tem chance De ser titular Dessa equipe Vem fazendo Belas partidas Poderia dizer Que de repente A gente poderia perder A bola ofensiva Mas o Rafael também É um oportunista Tanto é Que no Campeonato Mineiro Fez Acho que Três ou quatro gols Ajudou muito Então Creio que não deve Perder muito Acho que o momento Do Léo também Que está vivendo É muito Muito bom E muito importante Para a gente A gente tem uma Confiança muito grande Não só no Leonardo Quanto no Rafael Espero que o Rafael possa estar Numa noite boa E fazer Uma bela partida Como vem fazendo Nos últimos jogos Que teve necessidade Do Rafael estar em campo O River O Atlético Como está atrás Do Fluminense Tem que vivenciar Aquela fase De carrapato Não pode Desgrudar Do flu Olha Acho que quem está Na ponta da tabela Sempre Está sendo perseguido A gente passou Acho que 15 ou 16 Soldados Na ponta da tabela O Fluminense Com o Grêmio O próprio Vasco Estavam na nossa cola Então A gente está Em busca Da liderança novamente Acho que O Fluminense Está fazendo Por merecer também Estar na ponta da tabela Pelos seus últimos resultados Que vem conquistando No Campeonato Brasileiro Então a gente vai procurar Seguir a caça Do Fluminense Se o campeonato todo Estiver na última rodada A gente vai Vai permanecer Até porque Nosso objetivo É brigar pelo título E a gente vai fazer De tudo Para que a gente Consiga esse título Esse ano É ver se a gente pegasse Duas rodadas atrás A gente jornalista Quando analisava a tabela Viu o Atlético Com dois jogos em casa E o Fluminense Com dois fora A gente imaginava Se o Atlético Venceu os dois em casa Jogos muito difíceis Provavelmente o Fluminense Vai tropeçar E o Atlético Recupera a liderança Se não aconteceu O Fluminense Surpreendeu Venceu os dois jogos Fora de casa Isso acaba obrigando O Atlético Também a conquistar Bons resultados Longe de Minas Gerais E conquistou O Atlético Empatou com o Bahia A gente não pode deixar De dizer que é bom resultado Mas precisa vencer agora Porque a pressão Aumentou E desde o jogo Com o esporte Lá na décima primeira rodada O Atlético Não vence fora de casa Por que o Atlético Você acha que começou A ter dificuldade Para conquistar Os três pontos Longe de BH Olha No Campeonato Brasileiro É difícil você manter Essa regularidade Eu acho que a equipe Que está conseguindo Até o momento Essa regularidade É o Fluminense Que hoje está A dois pontos Na nossa frente Então A gente sabe que Que é muito complicado Espero Botar na torcida Para que O Fluminense Também tenha uma queda De rendimento Para que Que possa De repente Nos ajudar Mas a gente sabe Que a gente tem Que fazer o nosso papel A gente sabe Que uma hora ou outra Vai acontecer um tropeço Do Fluminense Não digo Fora de casa Mas dentro de casa Também Tem jogos difíceis Eles tem mais clássicos Do que nós Então A gente fica aí Na expectativa E na torcida Também Para um tropeço Da equipe Do Fluminense Assim como Eles também estão Na torcida Para um tropeço Da gente Então O futebol Acaba sendo gostoso Por causa Dessa Dessa torcida Que acaba Tendo Contra Contra os adversários Que estão À sua frente Espero que nós Possamos ter a sorte E a competência De retomar A ponta da tabela Por que você acha Que o Galo Passou a ter um pouco Mais de dificuldade De conquistar os três pontos Longe de Belo Horizonte Olha, eu acho que A gente está pecando Nos pequenos detalhes Principalmente Nas finalizações A equipe está criando bem Eu acho que se a gente Ter um pouco mais De atenção Nas finalizações A gente tem tudo Para voltar A vencer fora de casa Estamos tendo Uma oportunidade Agora já no domingo Espero que a gente Possa Agarrar essa oportunidade Para que a gente Possa encostar Ainda mais no Fluminense Heber, faltam 14 rodadas Para terminar o campeonato Brasileiro Para vocês 15 jogos Cravar que o Atlético Vai ser campeão É difícil Pela disputa acirrada Com o Fluminense Mas praticamente Todo o campeonato Vocês permanecem No G4 Que é a zona de classificação Da Copa Libertadores Da América Você acha que perder Essa vaga Você diria Que é algo difícil Para o Atlético hoje? Não, não digo Que seria difícil Acho que a partir do momento Que nós Acharmos Que nós vamos Não digo nem pelo título Mas pela Libertadores A gente vai estar Completamente enganados E entregando Para os adversários Porque O futebol hoje Está muito igual A gente Eu acho que Estamos 10 pontos Aí na frente Do quinto Do sexto colocado É muita diferença Então a gente Então a gente Não pode Cair nesse erro De achar Que nós Da Libertadores Já é certo A gente tem que Provar isso No dia a dia Até porque A gente Manteve Entre os quatro Colocado Desde o início Da competição Por essa entrega Por esse pensamento A humildade Que a gente Vem tendo Então A gente sabe Que só vamos Só vai conseguir Os objetivos Se entregando Com a humildade Que a gente Vem tendo O Reve Na chegada Do ônibus Ontem Os torcedores Todos cercados Ninguém chegou Perto do ônibus Ali Você sacou isso Tava todo mundo Tinha uma corda Isolando o torcedor Isso incomoda O jogador O fato dos torcedores Estarem ali colados No ônibus Com os sinalizadores Ou não Ou pelo contrário É muito legal Você chegar no estádio Com aquele calor Da torcida Ali bem pertinho Olha Para ser sincero Eu achei estranho Até porque Os últimos jogos Os torcedores Estavam batendo Até no ônibus Para tentar Chamar atenção Para incentivar Os jogadores De uma maneira Ou de outra A gente Acaba até Ficando chateado Porque Às vezes Não tem necessidade De fazer O que fizeram ontem Então No dia do clássico Isso não foi feito De cercar Que eu acho Que deveria Ser feito Por ser uma torcida só Não foi feito Aí quando Quando não é clássico Eles cercam Então A gente tem que respeitar A atitude Desde que Que seja para melhor E Só nos resta respeitar A gente não pode Fazer nada A não ser respeitar Então Se for para o melhor A gente vai Vai procurar Respeitar Da melhor maneira É possível Mas você sentiu falta Do torcedor Claro É importante O calor do torcedor Ainda mais Num jogo importante Como foi o jogo De ontem O torcedor Está presente Está junto com a gente Nesse momento Tão importante Para nós O Reve Está solo Para caramba Para caramba Está achando Do calor Aqui em BH Hoje está muito quente Mas a gente estava Fazendo um trabalhinho De recuperação Acabei fazendo a sauna Ali um pouquinho Demais Isso acaba atrapalhando Então Mas a umidade Aqui está muito complicada Ontem no jogo O aquecimento A gente estava Transpirando muito Já É um fator Que a gente também Possa usar Contra os adversários Que vêm Jogar contra nós E ontem É uma noite Muito quente A gente Sobre tirar Aproveito disso A equipe do São Paulo Acabou Cansando bastante E a nossa equipe Acabou estando inteira Então É um fator Favorável Para o Atlético Eu imagino Jaime Só para complementar Isso, Réve Que você esteja doido Por um refresco Agora nessa briga Do futebol Se der refresco Por flu Distancia Não Refresco No jogo Não pode haver não Agora fora de campo É sempre bom Principalmente Pelo Pela essa temperatura Que Que está tendo Aqui em BH Então Dentro de campo A gente vai procurar Não tomar tanto refresco Quanto fora de campo Réve Que sintonia bacana Que está da torcida Com os jogadores Quando o time joga No estágio Independência A gente está muito feliz Com os torcedores Aqui no Independência Que vem nos incentivando Jogo Pós-jogo A gente tinha Estava sentindo Essa carência Do torcedor Quando a gente Estava jogando No interior O torcedor Acabava comparecendo Mas Totalmente diferente Do torcedor Aqui No Independência Então A gente tem que fazer Por onde Esse reconhecimento Do torcedor E a melhor maneira Possível É fazer o que a gente Vem fazendo Buscando a vitória E saindo de campo Com a vitória Para que esse torcedor Possa retornar Para casa feliz O Hever Em termos de Futebol apresentado Aspecto técnico Até mesmo Tático Você vê hoje Atlético e Fluminense Mesmo Como os dois melhores Times da competição Olha A gente tem Tem grandes times Mas Muito se fala De Atlético e Fluminense Eu acho que devido As suas colocações Hoje Mas se você pegar Outras equipes Que estão um pouco Abaixo da gente Também tem Tem totais condições De estar brigando Pelo título Caso Grêmio Até mesmo O time do Inter Eu acho que É uma equipe Muito boa Santos Mas só que Não vivem Em bom momento Como nós estamos Vivendo esse ano Então A gente tem que Tirar proveito Desse momento Procurar somar O máximo De pontos possíveis Para que Se voltar A fase Ruim Crítica De não vencer Uma sequência De empate A gente possa ter Aquela famosa Gordurinha Que possa ser queimada O Hever O quão complicado Jogar no Aflitos Olha Acho que O fator principal É o gramado Que todo mundo Acaba reclamando A torcida Também É muito Muito influente Participativa Mas o fator principal Creio eu Que deve ser o campo Não sei como Como vai estar Mas Se falando de aflitos Todo mundo fica Meio Aflito Aí Com o gramado Mas espero que Que possa Estar bem Que possa Que nós possamos Desenvolver um grande Futebol E em busca do nosso Objetivo Que é a vitória Respeitando Desde já A equipe Do Náutico Que é uma equipe Que vem fazendo Uma campanha Não vou dizer Tão boa Quanto No início do campeonato Mas é uma Campanha Regular E uma equipe Que pode tirar Muitos pontos De equipes Que almejam Coisa melhor Na competição O Felipe Acabou de ser Demitido No Palmeiras E são 13 técnicos Demitidos Agora Queria saber A sua opinião Sobre isso Vocês já passaram Por isso Ano passado Até O Cuca balançou Vocês seguraram O treinador O Cuca balançou Foi boa Queria saber Qual é a sua opinião Sobre isso Você acha que Adianta para o jogador Mudar em uma situação Difícil Ou não adianta Ou Às vezes Continua Como é que Você analisa isso É O momento do Palmeiras É um momento Complicado Eu acho que Que fizeram Objetivo na Copa do Brasil Conseguiram Mas não souberam Administrar no Campeonato Brasileiro E vem sofrendo Essa Essa dificuldade De sair Dessa zona De rebaixamento A gente Aqui no Atlético Passamos por isso Não conquistamos Títulos Que foi Pior ainda Mas é um momento Muito delicado E quando não se ganha A primeira cabeça A ser cortada É do treinador E lá não foi diferente Tenho amigos lá Fico até Chateado Às vezes Pela queda De um treinador Mas infelizmente Futebol Acaba proporcionando Essas coisas Delicadas Chatas De se falarem Às vezes Chega um novo treinador As coisas mudam Para melhor Como pode mudar Para pior Só que espero Que Que a equipe do Palmeiras Uma equipe de tradição Também Possa se recuperar É difícil Mas não é impossível Jogadores Têm que querer Também Sair dessa situação Espero Também Que Que o Palmeiras Tira ponto Dessas equipes Que Que são Os nossos concorrentes Para que possa sair Dessa situação O Hever Você passou a entrevista Se enxugando Suando Foi um ponto A favor Para o Atlético Você disse ontem Como é que você imagina Que vai estar a temperatura E o clima Lá No Recife É um ponto a favor Um ponto contra o Atlético Agora É Recife está quente também Estive lá Esses dias atrás Está muito quente Mas A gente Não está muito diferente daqui Acho que A única coisa diferente É que Recife Chove todo dia E isso acaba Ajudando um pouco Mas Espero que não possa atrapalhar O nosso rendimento Espero que nós Conseguimos tirar de letra Esse calor lá de Recife E conquistamos O nosso objetivo Que é ir lá E buscar a vitória Já estão indo Climatizados assim Porque o calor daqui Está preparando bem A equipe Olha Está uma briga boa Aqui para Recife Belo Horizonte Está quente demais O Hever Você é um jogador Que habitualmente É convocado para a seleção brasileira Aqui no elenco Tem o Ronaldinho também Que tem uma história bonita O Vitor Que já passou E agora Marcos Rocha e Bernard Também Inclusive Numa convocação Que você também está Presente Você conversou com os garotos Ontem eles tiveram Uma atuação muito tranquila Porque a seleção Muita gente fala Às vezes sobe a cabeça Do jogador Você conversou com esses atletas Quando saiu a lista E os nomes deles Estavam junto com o teu Fiquei muito feliz São jogadores que Que vivem momentos Bons Vem nos ajudando muito Acabei conversando um pouco Com eles Bernardinho principalmente Que Mais ansioso Com essa convocação Mas graças a Deus Interferiu em nada Na atuação deles Ontem Espero que não possa Interferir Daqui pra frente Também Principalmente depois Que nós Retornarmos Da seleção São garotos Que tem a cabeça Boa Acho que não vai Interferir em nada Muito pelo contrário Vai fazer eles Amadurecer E crescer ainda mais Nas suas carreiras Que são muito Promissores